oi galera não deixa o like e se eu não tô aqui né eu tô aqui e né 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 que jogo de tsunami lembra gente lembra de oi 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 agora é isso não é oi a oi 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 e sobrevivi oi 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 Happy birthday to you! A gente vai tentar sobreviver aqui na conta Dessa árvore que vai, gente Vou tentar sobreviver na conta dessa árvore, gente olipar e30 A gente vai tentar sobreviver Para uma vez mais A gente vai ter vontade Flake Fim Eita Eita Cê roubou Eita Eita essa é a ladronagem pera o ganha que ela deixa o lanchão eu acho que eu já gravei esse vídeo esse jogo que eu gravei e eu acho que foi com minhas primas e minha mãe que eu gravei esse jogo foi com minhas primas e alice meu pai e minha mãe i a a a a A gente duvida ouvir outra pessoa Essa gente não tá nem jogando Não sei se com isso aqui Ouvi pessoas que tão jogando Ouvi alguma pessoa notória Acho que essa pessoa tá jogando Que eu não sei o que eu fiz Seu corpo ruim Vocês não sabem como isso Não, eu trouxe esse aqui Achei bonito Gente, tá dos aí Que tá escrito na camisa Desse sujeito Morri Vou traduz aí Que tá escrito na camisa Desse sujeito Esse sujeito Chamado sujeitez Esse sujeito Eu vou tecar esse corpo na água Esse corpo fraco Eu deu literalmente morta Quando eu deu Eu só deu morta Descoça Eu só dei morta Gente, eu vou dar mortal Socorro, ó Socorro, gente Eu tô bem Eu tô vivo Vou matar Ele é comenta da morra de mortais Gente, eu sou Que estrela Eita, pera Eu nem precisava Eita, pera Eu nem precisava Eita, pera Vamos lá A vida é bacana Que eu tenho bacana Vou subir Coisa pouca Que vai na minha cabeça Se eu tô vivo, né? Ah, não Eu tenho carinho A vida do seu Mano, eu quase que morro, gente Velho Eu fiquei ali Com a vida lá da morte Parabéns, parabéns Se a gente puder abortar Eu duvida Eu quero pescoçar E Eu sou sagada Eita, pera Eita, pera Como sobe isso aqui, gente Uma loja mágica Que foi no cabelo Deixa eu ficar com o dedo Eita, pera Eita, pera Eita, pera Não Se eu tiver Se eu tiver Se eu tiver A parte Eu quero comprar Coisa Eu quero comprar Coisa Quero comprar Esse violãozinho Aqui, ó Eu quero comprar Esse violão O meu objetivo Eu vou guardar Para eu comprar Esse violãozinho Que é Essa guitarra boba Que é Boa Que eu posso Para todos os outros Com a guitarra boba Que isso Eu vou dar Um botãozinho Aqui, ó Ó Ih Dúvida Deu mortal, gente Eu vou dar um mortal E não vou queimar meu pescoço Ó, ó Tá vendo E apertei o botão, hein Eu vou dar essa de lava O que eu vou dar essa de lava É essa Não foi Como sobe nisso? Como sobe? Tem que ter um corpo diferente É, tem que ter um corpo diferente É, tá É, tem que ter um corpo diferente Só Esse só É, tá É, tá Pra eu É, que é isso É, tá Pra eu Eita pra eu E a gente vai ficar Soca Então Socorro gente, bora vai Vamos subir aqui Das alturas Vai, não importa Não importa Agora empurra o Jeff The Killer É Morremos Eu vou deitar, já estou passando Estou dormindo Vai dormir Vai Estava dormindo A minha pessoa Estava dormindo Estava dormindo Estava dormindo A minha A minha A minha A minha Tava a minha Aqui de boa Como morri? Tá bom, né? Vou deixar Um monte de motor aqui, ó Um monte de motor pra desligar Por causa da leite, ó Tá bom Então Já naquela Deixa o like no canal de sininho E fui, balea